Oi galera Estou aqui no canal de Copacabana Vou esperando as tainhas chegarem para me jogar Acompanhando ai Olha a tainha ali Olha a tainha ali Olha a tainha O que fazemos? A tainha não é muito bom Já está rápido A tainha não é muito bom É uma pedra ai parece Não tem uma pedra nela? Olha Piscou uma pedra É o do tio Que é mais fundo viu Não fica na ponta ai não Não peguei um Deixa daí Olha mãe tem uma fora de pesca ali Um bagulho ali de croca Pegou nada Pegou sim Não tem nem peixe aqui Ah pegou um pequenininho Olha ai galera Uma tilápia gigante hein Coloca a perna ai Menor que um dedo medindo a mão Ela está gordinha Ela deve estar Na época de desova Vou soltar a bichinha Tá bom? Não vai ganhar nada com menos aqui Não vai ganhar nada com menos aqui Hehehehe Vou dar outro lance hein galera do canal Vai pegando a visão ai ó Zica hein Sai o top hein O que mais? Caraca Estevão brincando aqui Peguei uma tilápia ai de 4kg Já mostrei para vocês ai ó 4kg Aqui é de 4kg A gente solta Porque Hehehehe Vai lá voltar para o rio Aí só leva acima de 10kg E vira o tamanho ai né Ó galera Eu já vi aqui que já veio uma Uma de 10kg Uma de 10kg Uma de 10kg Uma de 10kg Ah De 12kg é muito pequeno galera Ó aqui ó Cadê ela? Até sumiu na tarrafa Ela na ponta Ah ela aqui ó Ela é tão grande que eu vou tirar ela para baixo Que não da para passar na malha Olha aqui ó Aqui o tamanho da benção ó Essa aqui chutando alto Chutando baixo ela deve dar uns 3kg e meio ai ó Deixa eu soltar ela aqui Deixa eu soltar ela aqui Porque de 3kg é muito pequeno né Isso aqui é de 10kg para cima Ó Ela vai pegar eu soltando aqui Ela quer ver Mostra para a Laura Ah aqui a Laura Laura vem aqui Desce outro passa por lá ó Não Você quer soltar ela? Quer Então pega na mão Aí não bem Vai Vira para o lado da mãe aqui ó Daí mesmo Pode jogar ela lá no rio Vai jogar no rio Senão ela morre Aí galera Brincadeiras à parte O vídeo vai ficando por aqui É Se você ainda não é inscrito no nosso canal Se inscreve lá no nosso canal Família Delamige Vocês vai acompanhar o nosso conteúdo aí Ele é bem Agora foi a palavra agora embora Tem bastante tipo de conteúdo aí Para vocês assistir beleza? É pesca dentro no rio É diversão da família Essas coisas aí Beleza? Bem surtido Essa é a palavra Surtido Beleza? Se inscreve no canal Ativa o sininho E deixa o seu like Beleza? Tchau 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 Tchau